Música Bom, a gente veio fazer uma palestra hoje, a gente vai falar sobre o futuro do atendimento de saúde. Eu sou um especialista em inovação, inovação 3.0, que é um modelo de inovação em que a gente tenta usar essas novas tecnologias dos aplicativos, da possibilidade do cidadão poder participar de maneira muito mais ativa na vida das cidades. E a gente pode usar essas novas tecnologias para tudo, para o transporte, para a educação, para a saúde, para o meio ambiente. Então eu vou tentar apresentar como é que isso funciona, por que a gente está precisando fazer essa mudança. É uma mudança muito profunda na maneira de administrar as cidades. As pessoas têm muita dificuldade de entender esse processo e de agir, porque mexe com mudanças profundas na maneira de controlar as coisas, a situação de poder muda muito. Então a gente tem hoje, é como se a gente pudesse o seguinte, a gente tem que, a gente tem depois da montanha o paraíso, que a gente consegue resolver uma série de problemas, mas a gente não consegue passar por cima da montanha. Então a ideia aqui é apresentar esse conceito. Isso também vai impactar na vida dos advogados, porque a gente vai ter que mexer na justiça, a justiça vai ter que pensar alguma coisa no uso dessas aplicações para agilizar os processos, que é o processo de intermediação, tirar um pouco a intermediação das pessoas poderem fazer acordos umas com as outras, poder trabalhar de uma maneira mais descentralizada, mais distribuída. Então isso aí mexe com tudo. Então a ideia é a gente mexer com a cabeça das pessoas e deixar uma pulga atrás da orelha. Melhoria, basicamente, melhoria de qualidade. Você imaginar, por exemplo, hoje um cidadão vai num posto de saúde e ele não avalia nada no posto de saúde. Nada. Ele não avalia a qualidade do posto, não avalia a pessoa que atendeu ele, não avalia o médico, não avalia depois se ele resolveu o problema dele ou não resolveu. E o, digamos, o secretário de saúde hoje, ele se baseia em dados que são dados, assim, muito pouco representativos daquele cidadão especificamente. Então a ideia é você, um cidadão, com um celular ou com um smartphone ou com um aparelho dentro do posto de saúde, apertando se gostou, não gostou, etc, etc, você vai começar a ter um gráfico e você vai poder começar a ver aqui, por exemplo, em Santos, quais são os piores postos de saúde, quais são os melhores postos de saúde. A partir daí você já começa a dizer por que aquele posto de saúde é melhor do que aquele. O que ele faz que esse não faz? São os médicos, são os atendentes, é o diretor. O que aquele diretor está fazendo que o outro não está fazendo? Então a gente começa a poder criar uma espécie de sinergia, de melhoria. Então a gente tem hoje a possibilidade de ter informação direta do cidadão para que a gente possa tomar melhores decisões. Isso é uma primeira etapa. Numa segunda etapa, a gente pode construir um modelo, que é o modelo. Conforme as pessoas vão avaliando, você vai fazendo determinadas mudanças na própria plataforma em que você vai arrumando as coisas de maneira direta. Então é a mudança que você precisa fazer naquele atendente, é o médico que precisa mudar, é o posto de saúde que está com problema, é o aparelho, é o mobiliário, o cara está sentando em cadeiras que estão quebradas. Então aquilo tudo automaticamente você já diz, olha, tem uma cadeira quebrada lá, já manda a cadeira, etc. Então você tem um conjunto de possibilidades que permite que você aumente a qualidade abaixa o custo, que esse é o grande problema hoje das cidades, do país, dos estados de maneira geral. As pessoas querem resolver o problema, o modelo atual não resolve e a gente precisa dessas novas tecnologias para melhorar o custo, reduzir o custo e melhorar os benefícios. Música Música Música